Hoje, meus amigos, é o seguinte, mano. Trouxe o meu cavalo novo aqui na fazenda Blackstone, rapaziada. Mano, olha só meu cavalo lindo e maravilhoso aqui na fazenda, mano. Rapaziada, de verdade mesmo, meu cavalo tava lá no Aras, lá em Londrina, onde que eu ando com ele, né? No dia a dia, no final de semana. E hoje eu trouxe ele aqui pra fazenda pra conhecer. Mano, será que ele vai fazer amizade com o cavalo do Renato? Será que ele vai fazer amizade, mano, com o Carniça, com a menina? Mano, será que ele vai, tipo assim, mandar briga em alguma coisa? Eu não sei, mano. Ó, vamos colocar aquele perto aqui do cavalo do Renato. Mano, um. Ó, um conhecendo o outro, ó. Opa! Tá doido, senhor? Que susto, mano. Nossa, parece um dinossauro. Tá maluco, pô? Meu amigo do céu, que levei um susto agora. Eu também. O cavalo do Renato, rapaziada, ele é inteiro. Ou seja, tem um, tá ligado? Só que o meu, mano, o meu ele é mais manso. O meu é de boinha, porque ele é acapado. Então, mano, ó. O meu ele é bem tranquilinho. Ele é inocente. Ó, vamos ver se os dois vai se encrespar ou se os dois vai ser amigos, tá ligado? Mano, os dois tá se... Tá ligado? Conhecendo. Tá doido, Zé? Que cavalo do Renato esquisito. Mano, que cavalo louco, velho. Mano, vamos subir ele. Vou mostrar pros meninos que não viram meu cavalo ainda. Mano, meu cavalo é muito, mas muito lindo, mano. Ele é branco, tá ligado? De olhos azuis. Olha que coisa mais linda. E eu quero andar com ele aqui na fazenda. Ô, Bruno, já tinha visto o meu cavalo? Esse aqui é meu cavalo novo. É um cavalo bonito, mano. Bonito, né, nego? Olha o olho dele, mano. Mostra, né? Ó, parabéns, Zé. Valeu, Nelson. Gostou? Ó, é lindão, mano. Lindo, né? Caralho, olha só. Então, e aí, não? O caralho dele, tá? Ele ainda não tem nome, mano. Você vai chegar no carnício quando eu chegar, mano? Ai, o carnício tá doido. Ô, menino, não. Deixa eu aqui mostrar pra galera. Galera, se liga só no meu cavalo, papai. Acabou de chegar. O quê? Essa danadona, ó. Bonito, né? É homem, rapá. Você não tinha visto ainda? Você não tinha visto, tio? Não viu? Só por foto. Só por foto? Até cuspi, foi mal. Por que que ela tá... Parece que ela tá... É ele, Zé. Ele, ele. Zeus. Hã? Zeus. Nossa, mano, ainda não tem nome. Mano, eu acho que ele tá um pouquinho irritado, porque ele veio no caminhão, né? Ah, mano. Tipo, é estrada, tal, dirigir. Já vou dele, né? Hã? Já vou dele, né? Já. Nossa, mano, esse cavalo é muito rápido. Mano, tipo assim... Ele é bonzinho, não chuta nada? Não, ele é homem, ele é capado. Ah, ele já tá capado. Então, é tipo assim, ele é bem bonzinho. É, mano, ele é... Mano, o céu, ele é... Não é porque você ri do gado que eu te respeito. Não, viu, menino? Ó, não fica esperto, não. Bonito, né? Bonito, né? Que olho desse cavalo, mano. Fiquei sabendo, mano, que a Dani, que agora é a rei do gado, né? Como que a gente vai falar, você? Rainha? Rainha? É que assim, rainha do gado, a gente tem que falar. O pessoal tá acostumado com o rei do gado. Pode chamar de rei do gado? A Dani é o rei do gado, então. É. É unissex. É, tá bom. Não, ele tem... Ele tem ansiedade. Ansiedade? Ele quer fazer alguma coisa. É do divertidamente. Deixa eu ir comer no gramim aqui. Seguinte, a rei do gado, que é a Dani, ela falou que vai fazer uma pista de cavalo. E, mano, de verdade, é uma coisa que eu queria muito fazer, que é ter conversado com a Dani. Porque quem anda bastante de cavalo aqui na casa sou eu. E a Dani começou a andar bastante de cavalo também, mano. Então, acho que nós dois tá, tipo, andando bem de cavalo. Tá andando bem? Eu quero só ajuda. Me ajuda. Eu quero só ajuda porque eu vou fazer uma pista gigante. E eu preciso de um lugar que a gente consiga correr. Correr? Correr bastante. Pra fazer os três sabores, fazer laços. Mas... E vai ter aula todos os dias de manhã, mano, com o professor profissional, pra ensinar essa molecada a andar de cavalo, tá ligado? Eu, como eu já faço as minhas aulas sozinha, eu ando um pouquinho melhor que a galera. Só que eu posso ajudar um pouquinho. Mas eu já vou te... Eu vou te dar um spoiler aqui. O quê? O meu professor... O meu primeiro vídeo vai ser... Meu professor avaliou vocês. Sério? Ele vai avaliar cada um... Fechou? O jeitinho de vocês andarem. Não vai avaliar nada mesmo. Mano, o meu professor, ele fala assim que eu ando muito com o braço esticado, assim, ó. Ele fala assim, relaxa o braço, eu falo, não quero relaxar, eu quero andar assim, ó. Porque você enxerga tudo pomposo, né? Aí eu quero ver o professor falar. É, vamos ver. Vai ser engraçado o negócio. Vai ser massa, mano. Eu já vou selar o meu cavalo, quero dar uma voltinha nele hoje. Também quero gravar um vídeo, só que vou deixar pra amanhã, porque agora já ficou tarde. Mano, todo mundo andando no meu cavalo, eu quero ver vocês andando no meu cavalo, porque o meu cavalo é muito rápido. Mas, Sérgio, você não tem um lugar pra gente andar. Isso, não tem lugar. Não tem, eu quero fazer um lugar, porque eu quero ter um cavalo. E eu quero poder andar, gostoso, então... Então faz. É, o Downhill não vai vir, né? Meu, eu tô com uma raiva, nem me fala de Downhill. De verdade mesmo, eu quero muito, muito andar de cavalo. Essa pista que a Dani vai fazer, mano, vai ser massa, porque é um lugar pra gente andar realmente. Aqui na fazenda, vocês estão vendo que é grande e tem muita terra, tá ligado? Só que não tem aquele lugar lisinho, bonitinho pra gente poder andar. Mano, ali o pasto é tudo assim, ó, de ondulação, assim, não dá pra andar de cavalo. Então, meu amigo, depois que a Dani fizer a pista vai ser muito, muito massa. Vai, vai. Agora eu vou pegar o seu, pegou a ver? Agora eu vou pegar o seu. Rapaz, já falei pra galera que a menina tem uma aguinha aqui, mas é minha e do Léo, do Léo, tu cuida e eu ando. Só que essa aqui não, essa aqui é minha mesmo. É, é minha e do Léo também. Não, eu fui, não, essa aqui é minha só. Bom, galera, vamos selar ele agora. É uma zeca. E aí É, é minha e do Léo, tu cuida e eu ando. E aí É, é minha e do Léo aí É, é minha e do Léo. Eita porra! Meus amigos do céu! Vocês viram o que ele fez? Mano, eu vim correndo pra ele lá de baixo. Mano, ele assustou com o trilho ali do 3, Zeca. E começou a pular com os dois lados. Fiquem aí, rapaziada. Hoje começando mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Lada Hort, meu irmão. E eu quero mostrar o meu cavalo novo pros meus amigos da fazenda. E na fazenda, meu parceiro! Chegou, Zeca. Ele tá no habitat natural dele, mano. Ele vai sair pulando. Bonito, né, nego? Eu quero ver ele do ladinho do ladinho. Cadê o seu cavalo? O cavalo vai chegar amanhã. Vai chegar amanhã? Isso, os dois vai ao azul. Os dois, mano. Amanhã a gente vai andar, rapaziada. Eu vou deixar os meninos andar também. E... Mano, eu tô querendo muito... Sabe o que, Renan? Os racha. Mano, agora na terceira temporada vai ter racha de cavalo, rapaziada. Antes do racha, eu só peço uma coisa, Léo. Eu quero que você pegue o cavalo e dê aquele tiro pra gente ver. Porque o Léo mostrou um vídeo que o cavalo dá 100 por hora. Mano, eu quero ver esse cavalo dá 100 por hora. De verdade, né? Eu acho que é o cavalo mais rápido da casa. E forte, né? Da fazenda, tá ligado? Mano, ele é muito rápido. Coronado tava comigo aquele dia. Eu quase morri. Ele é meu inimigo, mano. É meu inimigo esse cavalo. Quando o coronado tava em cima... Sabe como ele dispara? Tipo... Dispara mesmo. Sem controle. Não, tipo assim... Ele tem controle. Só que o coronado ele faz assim, ó. Ele solta a rede e ele lenta. Viu, viado? Segura no pito e... Viu, viado? O coronado é uma menina do cavalo, viado. Eu quero ver quando você lava ele pra primeira vez, Léo. Lavar? Nossa, vai ficar muito branquinho. Mano, vai demais. Mano, e eu comprei uma coisa que eu vou instalar lá embaixo. Eu vou fazer tipo um lava-jato pra cavalo, tá ligado? Ele é muito, muito tipo... Lava-horse. É, é um lava-horse. Eu comprei, mano. Tipo uns bagulho pra grudar na parede e tudo mais. Vocês vão gostar, mano. Gente, amanhã eu tenho seis a andar. É o dia. Amanhã, tipo assim, ó. Hoje, como ele veio lá do Aras pra cá, que eu trouxe pra fazenda, mano, na terceira temporada. Eu queria meu cavalo aqui, tá ligado? E ele ficou um pouquinho estressado por causa, eu acho, do caminhão, do trajeto, um pouquinho longe. E, mano, é... Vamos só dar uma voltinha com ele hoje. Eu vou mostrar pra ele a fazenda lá em cima. É... O terreno, né, Léo? É bom conhecer o cavalo. Tipo... Se adaptar, né? Se adaptar com o novo terreno. Por exemplo, ele tava ali no piquete com o cavalo do Renato. Cês viram no videoclipe, mano? Ele estava se cheirando. Tava se conhecendo, né? Ele estava se conhecendo. Vou falar um pouco pra vocês. Esse cavalo que tá tomando growth. Que é o tamanho do pé desse cavalo, irmão. Mas tá bom. Que que é isso, né? Esse cavalo... Olha o tamanho. Cavalo aí tá... Mano, e se você faz academia, mano, a suplementação, você tem que tomar growth, rapaziada. Usa o meu código, que é Léo, pra você ganhar desconto. Demorou, rapaziada? E aí, Boto, gostou? Gostou muito. Bonito, né? Você não tinha visto ainda? Não, Aldo. Então, branco não tinha a primeira vez. Loidão, né? O pelo dele é boa, né? Loidão. Mano, deixa pros inscritos escolher o nomezinho dele. Então, rapaziada, escolhe um nome pro meu cavalo. Mano, vocês vão escolher o nome pro meu cavalo. Não sou eu. Pegasus, mano. Pegasus. Pegasus? É um Hercules, né? Mano, muita gente falou Pegasus. Gente falou Zeus. Gente falou Revoada. Revoada, é mal. Olavo. 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 Beira Mar. Beira Mar. Olavo. Esse músculo é muito gostoso, esse músculo dele. É, mano, ele é forte. Oh, Beira Mar, viu? Ele quis. Vai, então é isso. Vamos dar uma voltinha aqui na fazenda só pra conhecer. E, mano, esse aqui, velho, é um quarto de milha. Eu acho que é o cavalo mais rápido da casa. Nossa. A porra. A porra. Puta Léo do céu. Viado, é forte o cavalo, hein? Ah, mas segura o Léo. Viado, essa Sky um dia vai matar mais ainda. Nossa, ele é muito bonito, mano. Ele é muito bonito. Viado, quando diz que eu caí de novo, viado. Que Sky? Viado. Você quase caiu de verdade ali? Foi. Eu vi que você pendeu pro lado assim. Lógico que foi. Viado, olha o meu prazer. Ah, ele faz aquele negócio, né? O negócio é que ele... Do nada ele sai, né? Viado, ele limpou. Tipo, ele foi correr e a Sky entra na frente, tipo, travou e ele começa a pular com as duas pernas. Nossa, ele é muito bonito. Ele é um cavalo, tipo, de apresentação. Sabe aqueles cavalo de madrinhamento, assim, de quando começa o rodeio? Que isso, aham. Aquela celona, cheia de brilho, igual do Beto Carreiro. Aham. Ele parece um cavalo assim. Mano, é verdade. Tipo, ele, é que ele tá um pouquinho sujo agora. Ele tá um pouquinho, tipo, com terra, tá um pouquinho amarelado. Aham. Mas, tipo, quando lava ele, ele fica branquinho, mano. Esse pelo aqui, ó. Mano, esse pelo aqui fica muito. Tem que usar aquele matizador que é roxo que tem ali. Sim, aí fica branquinho, né? Isso. É isso. Vamos dar uma voltinha agora com ele, pra ele conhecer tudo aqui. Ele também, rapaziada, não tá acostumado com a Sky. Você viu que a Sky entrou na frente dele e ele começou a pular? Mano, se é o coronado aqui, tinha caído. Já. Viado, juro. O tamanho dele é perfeito. Mano, ele é bom, né? Mano, de verdade mesmo, ele não tá muito acostumado com cachorro. Tipo, a Sky, mano, ela fica entrando na frente dos cavalos, tá ligado? Então, ele tem que tá, tipo, já acostumado com isso. Porque, mano, pra derrubar uma pessoa do cavalo é daqui pra ali. E dói demais, dói muito. Vê, Renato, o que que você achou do cavalão aí? Já tinha visto, bonito. Dá um pega bom, hein? Vamos ver, né? Olha lá, desafiando isso aqui, ó. Não, o que que eu tô falando? Tá louco? O que? Nossa, sua casinha também, meu. Sua casinha, hein, cara? Mas dá um pega, mano, que verdade. Tipo assim, você bate nele, sem ele já galopa, tá ligado? Sim, é que é sim. É igual eu que tenho uma CB1000 e vou andando uma 160. É legal, mas eu... O que? O seu cavalo? Aquele seu cavalo lá? Aquele cavalo, nem se você tiver uma espada de coisa, ele não anda quando você baixa nele. Vai falando aí. Bora, não racha, é você? Tá calçado de 5000, sei que você não lembra. Dez? Dez mil. 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 Dez mil mil. Dez mil, você não viu esse cavalo correndo, irmão. Vai, 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 vai. Vai dar passada pro trote que foi a gente ver então, vai. Vai, vai dar passada pro trote, hein, Léio. Vai, vai dar passada pro trote. Eu vi ele, ó, caindo aqui. Deu culpa nem se caindo. Ó, passadinha. Vai. Passadinha pro trote, hein. Ó. Vai. Não, galopou aí, Léo. Aí galopou. Ó lá, nem para na cela lá, badeiro. Quase caiu! Voou! Quem quer fazer um rocha comigo? Você quer fazer um rocha comigo? Secou a cauda da cela? Secou ou morreu? Cuidado! O cavalo é um perigo! É porque ele trava ali, ele não está acostumado É que foi o galope, era um trote Ah, o trote é o meio Leonardo, cuidado! Pera, eu sou o melhor mutador de cavalo aqui Ele já foi, você perdeu Como você ficou uma temporada de cavalo, a gente dominou Eu e o Renan, filho Você não viu eu andando na minha leve agora Viado! Eu nunca nem vi o Thiago andar de cavalo Viado, é, o meu não anda ainda Se você ganhar de mim, eu calço 15 Sobe pra 20 20 mil Aí, Adriano, vem dar um curso de como andar de cavalo aqui Eu quero que você ande nele agora Eu vou falar, não ando em 160 não Eu só ando em Ferrari, irmão Não, não quero me machucar Você quer me machucar? Aí, ó, chegou a... A MOBI Eu vou deixar você dar uma passada nesse vídeo Viado, cavalo, ele tem um galope louco, né, mano? Ele é forte e muito rápido Ele dispara rapidão Sabe, querido, pra quê? Pode vir Entendeu? Eu tô bem Cheguei na temporada, tô ótimo Sem dor nenhuma Sem dor nenhuma Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vou ganhar 20 mil reais amanhã Porque você não consegue dominar sua máquina Quê? Vendo, qualquer pessoa Você não passou do portão, Léo? Sem quase cair Qualquer pessoa Nesse cavalo agora eu teria caído É, nem sei que eu tô arrumando treta Tem que ser bonzinho, mano Beleza, amanhã vai se ver Vocês vão apostar 20 mil reais amanhã Eu vou ganhar muito, Renato Tá louco? Ih, Adam, vai ser legal, hein? Vou preparar Não, é não Vai treinar primeiro, velho Olha uma dica mesmo Vai andar com ele Treina um racha Treina uma arrancada Porque eu já treinei Eu Aí que você vai falar Eu te ganho seu cavalo com a minha menina Tá bom Você quer amanhã? Com a menina ou com esse? Não, não Você quer amanhã? Amanhã Sabe por quê? Senão você vai falar assim Ai, eu perdi porque eu não treinei Vamos de novo Não, não Então treina, treina Posso entrar no racha também? Tipo, eu não ando de cavalo Não, mas eu tenho um cavaleiro Ele tem um cavalo Eu boto carniça na jogada Sim, não, eu vou correr com o seu cavalo amanhã Vai comer o meu cavalo? Sim Então eu quero sim comer o teu Pode ser que faça com o seu cavalo É, com o meu O cavalo dele se chover não sai daqui de dentro, viado O cavalo dele fica Ah, vai, não quero andar hoje Renato Eu concordo com você Vai com carniça, viado Não, não Não preciso disso Se eu perder eu dobro a aposta com o carniça Eu acho que o meu de terra é o cavalo mais rápido aqui da fazenda Não é Não é O que você acha, Adriano? Fala real, Adriano Vou no carniça Aí Carniça é vida louca, pai Cavalo de fuga Adriano Amanhã você vai ter que me ensinar um bagulhinho lá Como que eu pego nos bagos pra ele correr mais ainda? Você vai ter que tirar o ganchinho lá igual no filme, entendeu? Vai ter que tirar o caninho ali e... É Eu vou arrancar com a boca agora Esse cavalo do Léo tá gordão, mano Vai correr 100 metros e já não aguenta mais Treina, Léo Treina pra arrancada Eu vou deixar você treinar Não, você treinar Irmã, você não passou do portão, você quase caiu Viado Você tá com medo Você desceu do seu cavalo por medo Vai lá Viado Eu quero o que você anda Eu quero o que você anda O seu cameraman vai até bolar uma rocha pra mim Então, você virou cameraman Parabéns Fala, Léo Não sai fora E aí, mano? Ficou com medo do cavalo? Hã? Esse cavalo é meio cego, como os caras falaram Ele tá com medo do cavalo dele, ó Sobe então Olha lá Eu não tô com medo Eu tô querendo até você Então sobe Então sobe Então sobe O Renato, ele não se aguenta porque ele sabe que eu sou o melhor da casa e ele fica inventando suas desculpas Ai, Léo Ai, Renato Ó, você já foi bom no carro Só a cela nem tá parando aí, Léo Não precisa de cela pra parar Renato, você só ganhava de menos racha porque você tinha mais dinheiro pra comprar carro melhor Eu quero ser legal que você só desculpa amanhã se você perder Eu não tenho desculpa nenhuma, eu vou ganhar, irmão Tá bom? Dá mais uma galoupada pra mostrar Dá mais uma galoupada pra mostrar Não, ali ele vai travar Mas é o correto, porra, aqui fora Galera, ali ele vai travar, velho Ele não conhece, tipo, ele não conhece um trilho, tá ligado? Sim Ele tem medo, ele trava Eu vou lançar o posto mestre do cavalo, vocês vão ver Amanhã vai se ver, na linha de chegada É bonito o cavalo, né? Pô, entra na jogada e vem com meu cavalo Meu cavalo é bravo Pô, eu tenho meu cavalo, Vi Pô, teu cavalo é manco Pô, meu cavalo é manco, eu consigo sair do nada Não, já viu o Carnícia? O Carnícia ali, ele rampa até as baratas de moto Mas não vou falar muito não, já perco aí De moto Ó, Léo, tem que trocar com a Red aí Vou trocar Arrebenta Ah, eu queria tão dar uma voltinha Tiago vem com a calça da Tamiris É, mas eu tenho um pouco de medo, deixa eu só montar pra ver Queria dar uma voltinha, mas... Eu sou o cara mais... Você falar que eu tenho que vir com a moto e pular ali, ó Então, 360km a moto eu faço Fazia antigamente Mas com o cavalo eu tenho medo Com o cavalo eu tenho medo Eu não tenho medo do cavalo, você acredita? Eu tenho, porque se eu cair errado com a minha perna, ela quebra Eu quero dar uma voltinha nele Quer dar uma voltinha? Ah, mais nada É, pode ser então Amanhã na hora que você gravar com todo mundo, eu quero dar uma voltinha É, eu vou... Vai estar de dia também, agora está de noite Eu ia dar uma volta com o cavalo pra ele conhecer aqui as coisas O Renato ficou me irritando Mas esse cavalo aí é bom enxergo Ele ganha tanto, Renato, amanhã, mano Olha, Adriano, esse cavalo aí, o olho dele é normal assim? Sim, é Ela enxerga normal? Enxerga Mas porque você sabe que você não tem olho assim? Não enxerga com o cavalo com o olho normal Deixa eu falar então Já enxerga um pouco menos, né? Eu enxergo Pode perguntar pra mim então Mas como é que você tem o olho claro, ok Mas como é que tu sabe se enxergar errado se você não sabe o que é certo? Ué, mas pra mim o certo é o certo Então pra ti o certo pode ser errado? Ah, vou embora também, né? Esse cavalo é albino Albino? Eu botava o nome dele de albino Albino? É legal, mano Albino é legal Ele vai chamar ele de bino Albino 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 É muito bonito, mano Rapaz do céu Amanhã eu vou ganhar 20 mil reais e nem mesmo Nossa Senhora Renato, ele começou a subir após pensando que ia ter medo Não vou ter medo, viado Vou ganhar dele Ele só travou ali, ó Porque... Vem cá Ele tá com medo daquele trilho ali, ó Aí, rapaziada Olha onde que ele travou aqui, mano Ele travou as patas no chão Pra não passar aqui, ó Ele tá com medo de passar nesse trilho, ó Nesse trilho ele travou O Renato é folgado Ele viu o cavalo travando aqui E falou que eu não sei dominar o cavalo amanhã Ele vai ver Mano, eu quero muito que o Renato pague com a língua o que ele falou agora Mano, eu vou no aras Tipo, muito Rapaz, olha aqui Na hora que o cavalo chegou a frear no chão Olha o que aconteceu com a grama É? Afundou a grama, mano Fundou, mano Tipo assim, eu em cima do cavalo Na hora que ele freou, mano Eu fui pra cima Fiquei de pé Mano, montei de novo Mano, pra cair Se fosse qualquer outra pessoa aqui teria caído Vamos ali, ó Ó Olha o jeito que ele vai Ele vai esquisito pra passar aqui Por que que tá preto, caralho? Olha que gostoso A porra Tá, pega Ó, Léo Faz a curvinha ali com a porra Fazer um tambor E pau Vai, Léo Não, fica mesmo Nossa O trote dele é bom, hein, mano Não, mas cê vai ver Olha lá, ó Vai dar o estendidor? Olha o estilingado, ó Eita Chapéu Cuidado, ele dá um gás do nada Chapéu, vô Bonito, hein, mano Caralho Caralho Cê viu? Ei, Rádio Não, tô me errado Pô, agora foi bom, hein? Pô, mas tem que ir pra fazer os rastings Tem que ir lá no areião, Léo É Aí é top, hein Cê viu a curva depois que ele... Ele abaixa, ele invoca Ele faz assim, ó Não, é Ele vai pra correr mesmo É que na hora que ele... Galop, viado É que cê não tá entendendo Cê não tá em cima Justo tem postura, hein, mano Viado, na hora que ele faz assim, ó Cê só vai Eu acho que o nome dele tinha que ser Velocípede Velocípede Pegasus, mano Pegasus, que ele pega voo Pegasus Pegasus Eu acho que é um dos cavalos mais rápidos Viado, eu já andei cavalo rápido Mas esse aqui é o mais rápido de todos Então, o Carlos falou que tem uma surpresa pra mim Que o meu cavalo O seu cavalo é rápido também? Mas sabe por quê? Ele falou assim que agora tá de estrada Tudo que vai atrás Vamos ver, eu não entendo Ô, não Cê quer dar essa voltinha na árvore de correr aqui? Só vai igual a mamãe que cê tá com o seu Não, vou amanhã Vou amanhã Ele tem medo igual eu Eu tenho medo da grama também escorregar Ah, tá Eu vou dar uma passadinha então Vamos ver Mas sabe o que, galera? Cê tá acostumado a saber por quê? Com manga larga Agora cê pegou um quart de milho e tá achando que é rápido Mas é mesmo Todos são É muito rápido É que o quart de milho é top, mano É muito bonito Não, ele Ó, vamo ver Ele tem que pegar o gás Ui Ah, o bicho tá acontecendo alguma coisa Ele não faz isso Ele tá correndo assim, ó Alguma coisa tá incomodando ele É Alguma coisa incomodando ele É, ela fica a cela Mas cê viu como é que é rápido, né? É, não, agora... Pode ser Ele tá apertando a... Liga Então é isso, rapaziada Esse aqui é o meu cavalo na fazenda E, mano Amanhã a gente vai treinar pro grande racha A gente vai lá naquela pista de terreiro, tá ligado? E vai andar com o meninão Mano, e lembrando Deixa nos comentários um nome pra mim dar pro meu cavalo Demorou, rapaziada? Ele ainda tá sem nome Pode ser Revoada Pode ser Albino Pode ser Trovão Pode ser... Mano, é... Zeus Mano, qual? Comenta aí, demorou? Que esse cavalo aqui vai fazer eu ganhar 20 mil reais No racha contra o Renato Mano, o Renato, ele... Ele viu o cavalo pulando aqui Cês viram, né? Tá do jeito dele Só ficou zoando Só ficou zoando Na hora que eu ganhei a racha dele Vamos ver, Renato Quem vai zoar mais Porque você, meu amigo Pode ter ganhado todos os rachos de mim Que, ó Tinha mais dinheiro pra comprar carro melhor Mas agora, meu parceiro Vamos ver quem é o melhor peão Aqui dessa fazenda, demorou? Então é isso Vou deixando esse vídeo por aqui Deixa muito seu like Se você gostou É nóis, valeu E fui Amanhã tem o grande racha Eu vou deixar os meninos andar No cavalo mais rápido da fazenda Fui